Fala pessoal, mais um vídeo se iniciando da LPK na área. Galera, hoje tem mais um dia de abençoado na LPK. Galera, hoje vamos gravar, enfim, a última parte do som da Palio. Vocês que vêm acompanhando aí, estão vendo o que a gente está montando na Palio. Montando devagar, porque a gente vai fazendo outros conteúdos para a loja também, vamos fazer no dia a dia. O rapaz da Palio deixou o carro aqui, depois foi embora, levou. Então, a gente não fica com o carro aqui direto, a gente dá a opção do cliente ir embora. Então, a gente está fazendo devagar, porque eu não estou ativando para fazer, a gente está fazendo. Então, isso aí, galera. Antes de tudo, deixa o seu like e ativa o sininho. Ajuda a gente a construção do canal. O canal da LPK está crescendo demais, graças a todos vocês. Galera, então é o seguinte, como eu mostrei nos vídeos passados aí, a gente estava encarpetando. Então, já terminamos. Então, botamos o carpete em tudo. Essas aqui são as pardas laterais. Isso aqui vai ser onde vai entrar os estrobos. Isso aqui é a caixa antiga, para quem viu, a gente colocou essa caixa daqui. A caixa não deu no carro dele, ficou faltando bem pouquinho, tinha que dar uma lixada aqui e tal, mas a gente preferiu fazer uma nova. Então, daqui a corneteira está ali, já está encarpetada, no caso, as laterais. Aqui vai ser o fundo, não vai precisar. E aqui, galera, já fizemos aí o painel dos módulos, onde vai entrar. Então, aqui, ele já prendeu, prendeu todos. Aqui onde vai passar as fiações. Olha que top, ó. Aqui ficou o LED, né? Vai entrar também esse painel aqui, ó. Já está com o LED aqui, ó. Deixa eu ver se você vai pegar. Está vendo? Está com o LED, vai entrar aqui. Então, daqui a pouco, ele vai entrar aqui, né? Então, vai fazer a função do LED. Então, isso. Então, vamos começar a montar, para a gente começar a regular o som. Colocar no carro do cliente. E, ah, lembrando, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui já está secando. A gente já botou cola, ó. Está vendo? Passamos cola em tudo. Olha lá o top, ó. Passamos cola em tudo já. Vem que ficou top essa caixa, galera. Então, ela está aqui agora secando. Então, agora nós vamos começar a montar, regular o som. Entregar para o cliente. Feliz da vida. Então, vem acompanhando. Começamos a montagem, colocamos os alto-falantes. Vamos colocar os dutos, né? Tiramos da caixa aqui agora. Agora estamos fazendo a afiação do painel. Olha aí. Com todas as marcações, ó, direitinho. Cabo mais grosso. Olha aí, ó. Top. E mais finas, né? Como é que fica o trabalho, ó. Top, ó. Tudo bonitinho no buraco. Agora fazendo. O painelzão já está pronto ali também. Outra parte. Olha aí, galera. Vamos montar. Vamos montando. O primeiro teste aí. Né? Para... Estou fazendo os primeiros ajustes. Primeiros testes aí. Está em cima. Olha o top, ó. Estou dando ligão aí. Muitas coisas ainda. Tudo strobo, ó. A gente está faltando botar o Twitter. A gente está fazendo devagar, né? Aí. O top vai ficar assim. Aí a plaquinha também que a gente vai botar. Essa aqui é a porta aqui, ó. No outro vídeo aqui, a gente está mostrando. Chegou a plaquinha. Poderia botar até assim também, ó. Show, ó. Mas não vai. Vai para aquela porta ali, ó. Então é isso. Vamos deixar aqui. Terminando o projeto aí também. E no caso aqui agora é o som. Então a gente está regulando. Fazendo tudo. Tem que ver como é que está batendo. Pô, a gente vai fazendo por partes. Vai fazendo os cortes aqui. Top, galera. Show de bola. Então, pessoal. O seguinte. Estamos aqui no dia seguinte, então. O cliente já trouxe. Pô, não deu para filmar porque o telefone estava carregando. E ele viu também. Nem vi a reação dele quando viu o som. Ele viu aqui assim, né? Voltava ontem. A gente nem ligou o som para ele. Para ele também não. Estou mostrando para ele. Gostou muito do som. Mas vou filmar a reação dele quando a gente botar o som para tocar. Então já está tudo praticamente pronto. Ó, já colocamos já os tweeter, né? No caso para ele. Aqui é o controle do strobo daqui. Esse aqui é o controle do LED de trás, né? Então está tudo pronto. Falta umas pequenas partes para fazer o acabamento ali. O carro aqui está aproveitando e colocando em seu filme. Está bem desgastado aqui, ó. Já nem parece, ó. Está vendo? Tem isso aqui. Então a gente está tirando. Vamos colocar um filme bem escuro para ele. Ele pediu. E é isso aí, ó. Então o som vai para aqui, galera. Acredite se quiser, ó. O som dele tem gás. Fez personalizado. Então vou pegar aqui. A gente tinha dado uma ideia para ele antes para tirar isso daqui, né? Ele não quis. Ele quis permanecer. Estou lá, eu fizemos um acabamento aqui. Não vai ficar mil por cento, mas vai ficar bom. Vai ficar bom, não. Vai ficar toque. Então o menino já está passando a fiação ali. Estão botando a fiação de 16 milímetros. É para aguentar. Bota por um fuzil lá na frente. Vai ficar toque demais. Então vamos acompanhando. Vamos fazendo esse acabamento aqui. Vamos instalar, testar e entregar o cliente. Galera, é o seguinte. Vou fazer os primeiros testes para colocar. Como eu falei, ó. Ele não quis tirar aqui. A gente vai botar um acabamento aqui para tampar. É, ó. Um toque, ó. Isso aí, ó. Quem fala que tem gás esse carro? Carro com gás. Mala pequena. Tamaninha da mala, ó. Bate aqui, ó. Já tem gás ainda. Está tudo aqui, ó. Show. O painelzão está aqui, ó. Agora terminar de botar. E colocar o painel aqui atrás, ó. É, galera. É o seguinte. Estamos quase finalizando. Já passou uma fiação toda. As fiações, na verdade, muitas. Muitas e muitas. Mostrar, ó. Olha como é que está ficando, ó. Painelzão. Está instalado aí. Deve para fechar o banco certinho. Acabou que a gente vai ligar. Passou toda a fiação. Depois eu vou botar os encostos ali, ó. Show. Aqui está terminando o insufilme também. Aproveitar e botar o insufilme. Então já tampou o som aqui para botar o insufilme. Agora tem que ter aquele cuidado top, né? Estão colocando insufilme. Ainda não colocou aqui atrás. Já botou aqui na frente. Terminamos de passar ali. Então é isso, galera. Daqui a pouco botar para bater. Vamos ver como é que está esse som aí. Aí, galera. Então já ligamos aqui os LEDs. Aí, top, ó. Agora botar para aturar. Aí, galera. Então é isso, galera, ó. Ficou top, né? Show de bola. A gente está ali, amarradão. É isso. Agora terminando o insufilme. Só ficou muito top, galera, ó. Aí. Show de bola. Lembrando, né? Ele não quis tirar dessa parte. A opção dele. Mas ficou top também, né, galera? Fala aí. Show, ó. Painelzão. Ficou top demais. Mas o cliente satisfeito. As compras vão na mão. Agora é só curtir. É só desfrutar. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí para vocês. Espero que tenham gostado. Tá se aprimorando aí. Estão vindo muita novidade. Espero que vocês tenham gostado. Quando vai para muito encontro ainda. Vai fazer muito som ainda para vocês. Deixar nos comentários o que vocês querem ver. Se gostou também. Dá ajuda para a gente. Ela está crescendo demais. A LP só agradece. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho